E agora eu vou chamar... Olha, ontem a gente apresentou uma matéria sobre a profissão de coveiro. A gente foi lá até o cemitério, né? Eu morrendo de medo, mas fui no cemitério e entrevistei o Fura, né? O seu Fura, rapaz, que é coveiro. Tem essa profissão aí, a gente tinha essa profissão há 23 anos, mas até hoje ainda enterra o povo aí, né? De maneira particular, hoje em dia, porque foi tirado aí pelo... Enfim, não vamos entrar nessa parte política não, meu filho. Mas eu fui às ruas ainda com esse tema pra saber se a população pederense tem coragem de ser... Fóia, ia falar fogueiro. Coveiro! Você teria coragem de ser coveiro? Veja na reportagem. E o concurso de Trisidela veio e veio com tudo. E me chamou a atenção uma vaga nesse concurso. A vaga pra coveiro. Você viu aqui no nosso programa a entrevista com um coveiro. E eu vim até as ruas de pedreiras saber se realmente o povo de pedreiras teria coragem de ser... E se candidatar a coveiro no concurso de Trisidela do Vale. O senhor teria coragem de ser coveiro? Eu não. Não teria essa coragem, não. Tem não. Por que o senhor não teria essa coragem? Não, não teria essa coragem porque eu tenho aquela sensação de medo. Cá, que moço! Não é porque eu tenho medo dos mortos. A gente tem medo dos vivos. Mas realmente a gente tem aquela sensação de entrar no cemitério assim, um nervosismo. Mas que sensação é essa que o senhor sente quando entra no cemitério? Rapaz, é porque quando a gente vê aquele ritmo, aquele movimento do cemitério, a gente já fica nervoso um pouco. Mas o senhor não teria coragem de enterrar alguém ali, não? Nem pelo sustento? Não, não. Eu procurava outro emprego. Procurava o meio de catar latinha na rua, qualquer coisa, mas não entra no cemitério? No cemitério, eu só ando de dia porque infelizmente eu vi. Mas à noite, pelo menos, eu não tenho essa... De noite o senhor não entra de jeito nenhum? De noite eu não entro. E só anda lá quando tem alguém, né? Infelizmente que precisa ir. Eu entro no cemitério assim, um dia de finado, que a gente entra durante o dia. Mas à noite o senhor nunca foi, não? À noite, eu nunca fui entrar no cemitério. O senhor teria coragem de se candidatar ao posto de coveiro? Não, senhor. O senhor não tem essa coragem? Não, não tem nada, senhor. O que o senhor sente ao entrar dentro de um cemitério? É porque ali quem vai ali já... Inclusive já é quem já está morto. Aí o senhor não gosta daquele tipo de ambiente? Não. Não vai de noite, o senhor não anda de noite no cemitério? Não. Caso seja uma coisa assim, não tenho medo de ir, não. Mas o cemitério não é lugar de a gente estar festejando, não. Também não. Tem não. Por que o senhor acha que as pessoas têm esse medo de trabalhar dentro do cemitério? Acho que é tipo um preconceito, né? A pessoa tem, mas nada demais não. Mas eu não queria ser coveiro, não. Não tem coragem, não? Não, tem não. Prefere ficar de motaxi mesmo? Com certeza, é verdade. Com certeza. Se for digno, trabalho digno. O senhor teria com certeza? Com certeza. O senhor não tem nenhum tipo de medo assim, de estar no cemitério de noite? Não, do trabalho. Seja honesto e puro e honesto. O que importa pro senhor, então, é ter o sustento ali de uma forma honesta? Na vida e no meu trabalho. Depende da precisão. Depende da precisão. Se você estiver precisando, mas o rapaz que tá aí cavando buraco é o mesmo. E é. Fazendo túmulo e tudo. Tudo. E trabalhando de noite no cemitério, o senhor não tem medo, não. De forma alguma. Você teria a coragem de ser coveiro? Meu amigo, que serviço é esse, hein? Que onda é essa, meu irmão? É. Às vezes diz que a necessidade faz a vontade. Nunca, não queria, né? Mas? Mas, é um trabalho, né? Trabalho é honra. Então, mas sinceramente, a coragem não daria nada. Qual é o salário pra receber, né? Depende, cara. É uma função dessa. Não sei quanto é a remuneração básica, mas... Eu não arriscaria, não. Tá sabendo que o concurso de treze dela vai ter uma vaga pra corveiro? Se candidataria a esse posto? Olha, eu estudaria bastante pra qualquer outra área, mas essa daí, amigo, vai ficar em aberto da minha parte. Tu tem cor... Quem quiser disputar ela, fique à vontade. Tu tem coragem, tu tem coragem de estar no cemitério durante a noite, dormir lá. Rapaz, cara, não sou um cara assim que se impressiona com coisas... Pedroso. É. Mas também arriscar, né? Não faz parte também, não. Não, eu prefiro ficar em casa, né, que é melhor. Casa tá mais legal, né, cara? Em meio de cova não dá rock. Não. Não, por que o senhor não teria essa coragem? Não é que eu tenho medo demais de defunto. O senhor tem medo de defunto? Tem medo. Por que o senhor tem esse medo? Sei lá, ninguém nunca acostuma com a morte. Aí o senhor não quer estar no meio de um lugar que só tem morto? Ah, de jeito nenhum. E se o senhor estiver precisando do salário, se o senhor tiver essa opção, o que o senhor faz? É, o melhor meio, o melhor caminho é ir mesmo. Não tem jeito não. É ir, né? Em vez de ficar passando fome, tem que ir. É verdade. E o que o senhor acha da ideia dessas pessoas que dormem dentro do cemitério, né, pelo sustento? Teria essa coragem? É, o cara pra pagar o dinheiro tem que arriscar, né, pra não fazer o mau povo. Ficaria uns dias sem dormir, mas... Acostumo. Eita, pensou, tem não. Por que o senhor não teria essa coragem? Sei não. O senhor só não prefere ficar no meio dos vivos mesmo, não no meio dos mortos? É. É verdade. Pois é, rapaz. A gente vê aí que só um, né, um ou dois, um ou dois tiveram essa coragem de ser coveiro. Eu, eu sou corajoso, como eu falei ontem, sou muito corajoso. Mas eu prefiro ficar fazendo zoado na televisão mesmo, ou procuro um jeito de me viver por aí. Mas o negócio de estar enterrando e jogando terra no buraco dos outros não é comigo não. Um dia, se eu puder enterrar e jogar terra no buraco do Chico, eu vou jogar, né, Chico? Chico disse que tá... Que é isso, Chico? Que é isso, né, rapaz?